A presidenta Dilma Rousseff esteve em São Paulo para participar da cerimônia de posse do doutor Roberto Calil Filho como professor titular na disciplina de cardiologia da faculdade de medicina da Universidade de São Paulo. Veja como foi. A pública federativa do Brasil e o governador do estado de São Paulo, o excelentíssimo senhor Geraldo Alckmin. Senhoras e senhores, vale ressaltar que esta que foi a primeira escola médica do estado de São Paulo foi criada em 19 de dezembro de 1912, inicia as comemorações de seu centenário com algumas marcas importantes. É responsável por 14% da produção nacional de pesquisa na área médica, por cerca de 4% de toda a produção científica nacional e 2,2% de toda a produção da América Latina em todas as áreas do conhecimento. A faculdade de medicina da Universidade de São Paulo é o maior centro de formação de recursos humanos do país na área da saúde com 1.405 estudantes de graduação, cursos de medicina, fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional e 1.430 alunos de pós-graduação, estrito senso, mestrado e doutorado. A faculdade também dispõe do maior programa de residência médica de todo o país, hoje com 1.196 residentes. Com a palavra, o diretor em exercício da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, professor doutor José Otávio Costa Auler Jr. Bom dia. Neste momento, peço permissão à excelentíssima senhora, presidenta da República, Dilma Rousseff, para iniciar a cerimônia. Muito obrigado. E agradeço, em nome da congregação desta escola, colegiado máximo, a deferência da sua presença conosco aqui hoje. Saúdo também, presidente do Senado, José Sarney, que muito nos honra com a sua presença, o governador de Estado, Geraldo Alckmin, amigo desta casa de longa data, o magnífico reitor da Universidade de São Paulo, professor João Grandino Rodas, presença maior da Universidade, a quem temos o privilégio de pertencer. Prefeito da cidade, Gilberto Kassab, com quem partilhamos o viteroso projeto da região oeste. Autoridades presentes, congregados, convidados, declaro aberta a sessão solene da Igreja Congregação da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, para a posse do professor Roberto Calil Filho, no cargo de professor titular desta instituição, no Departamento de Cardio-Pneumologia. O momento que presenciamos a posse de um novo professor, na função mais importante da vida acadêmica, nos remete a um pensamento de Aristóteles, que me permito compartilhar com todos. Nós somos o que fazemos repetidas vezes. Portanto, a excelência não é um ato, mas um hábito. Para celebrar a excelência da carreira do professor Calil, é que nos reunimos aqui nesse momento, nessa sessão solene da congregação dessa faculdade. Assim, convido os professores, doutores, Giovanni Grichelli e Fábio Psegdi-Jateni, para conduzir à mesa o novo titular a ser empossado, o professor doutor Roberto Calil Filho. Obrigado. 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 Convido, nesse momento, o professor doutor Giovanni Guido Czerri, a fazer a saudação ao novo professor titular a ser empossado. Obrigado. Obrigado. Gostaria de cumprimentar o presidente Dilma Rousseff, presidente da República Federativa do Brasil, governador Geraldo Alckmin, Dona Lu Alckmin, presidente do Senado, José Sarney, nosso prefeito Gilberto Kassab, Guilherme Afif Domingos, vice-governador do Estado de São Paulo, doutor Alexandre Padilha, ministro da Saúde, professor doutor João Grandino Rodas, reitor da Universidade de São Paulo, professor doutor José Otávio Costa Auler Jr., diretor em exercício da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, professor doutor Roberto Calil Filho, professor titular, empossado no departamento de cardioplimologia da Faculdade de Medicina, professor Fábio Jateni, chefe do departamento de cardioplimologia da Faculdade de Medicina, professores titulares, professores eméritos, familiares do professor Calil, parlamentares presentes, senhores, senhoras, amigas e amigas. Assumir o cargo de professor titular da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo é um sonho de muitos e privilégio de poucos. A expectativa deste momento é algo marcante na vida de todos nós, pela oportunidade de, através de sua atuação na nova função, contribuir decisivamente para o delineamento do futuro da instituição. No entanto, não podemos esquecer o longo caminho que foi percorrido e as grandes dificuldades que foram vencidas para se chegar a este ponto. Hoje, estamos aqui para presenciar este importante momento na vida do doutor Roberto Calil. E eu tenho a honra de fazer a sua apresentação como o mais novo titular da nossa escola. Do microscópio que o doutor Calil recebeu dos seus pais aos sete anos de idade e que selou sua escolha profissional ao seu ingresso na residência médica de cardiologia do INCOR, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, muitas experiências marcantes ocorreram. Como o vestibular realizado num momento familiar difícil e a sua trajetória na UNISA quando encontrou a certeza da escolha profissional. foi a partir de 1987 que o INCOR passou a ser parte integrante na vida do professor Calil. Sob a influência do seu tio, o professor Fulvio Pilegi, figura central da grande transformação do Instituto num centro de excelência internacional. E depois, o estágio que se seguiu no renomado John Hopkins, introduziu o professor Calil na pesquisa e na vida acadêmica. O seu interesse maior voltou-se para a espectroscopia por ressonância magnética. E, ao retornar ao Brasil, introduziu esta técnica no Hospital das Clínicas. A partir de 1991, eu na radiologia e Calil na cardiologia passamos a conviver numa maior proximidade. Trabalhos importantes foram publicados e a ressonância magnética do INCOR passou a ser referência internacional em pesquisas cardiológicas. Mas, no final da década de 90, desencontros com a nova direção do INCOR levaram Calil a se dedicar mais ao Hospital Sírio-Libanês. E lá, desenvolver o centro de cardiologia. Grande passo para transformar essa instituição num centro de excelência na área. embora o Sírio-Libanês tenha passado a ser a primeira casa, ele nunca se distanciou totalmente da Faculdade de Medicina e seu complexo hospitalar. Assim, em minha primeira gestão como diretor da Faculdade de Medicina de 2002 a 2006, convidado a participar da comissão que estabeleci para promover a recuperação deste prédio, Calil teve papel fundamental no projeto de restauro e modernização da nossa escola. Esse comprometimento com as atividades que abraça é uma característica do professor Calil em todas as suas facetas. Tem uma dedicação ímpar aos seus pacientes, sete dias por semana, 24 horas por dia. Sempre disponível. Clínico perspicaz, atento e de raciocínio rápido, nunca dispensa os avanços tecnológicos que a medicina moderna proporciona. Tornou-se o cardiologista de maior reputação do país. não sendo necessário citar seus inúmeros pacientes ilustres, muitos dos quais estão aqui prestigiando a sua posse. Quando eu assumi a direção do projeto de criação do Instituto de Câncer do Estado de São Paulo em 2008, pedi ao Dr. Calil que coordenasse a cardiologia do SESP. Era o início de um grande retorno a uma dedicação mais ampla à faculdade de medicina. Finalmente, em 2011, o concurso para titular. Esse concurso fecha o ciclo das grandes paixões profissionais do Calil, INCOR, Hospital Ciro-Libanês e Faculdade de Medicina da USP. Celebramos agora, portanto, o início de um novo momento e de um grande desafio. No ano do centenário da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a responsabilidade de conduzir da disciplina de cardiologia dentro das metas acadêmicas cada vez mais ambiciosas no ensino e na pesquisa, visando a internacionalização cada vez mais forte da instituição, este é o momento que chega o professor Calil para conduzir a disciplina de cardiologia. A Faculdade de Medicina tem se dedicado intensamente à saúde pública, através de suas ações no complexo industrial, no complexo do Hospital das Clínicas, em seus institutos, na zona oeste da capital, nos laboratórios de investigação médica, ações que transformaram a nossa faculdade no mais importante complexo assistencial e de pesquisa do país na área da saúde. Ao longo de sua história, a Faculdade de Medicina foi pioneira na implantação de novas técnicas que representaram avanços científicos na área médica e permitiram salvar milhares de vidas. Entre eles, o primeiro transplante de rim da América Latina, primeiro transplante de fígado do continente, primeiro transplante intervivos de fígado do mundo, nascimento do primeiro bebê de proveta em hospital público, primeiro implante coclear do país em pacientes com surdez profunda e inúmeras outras técnicas que aqui foram introduzidas. Seu complexo hospitalar inaugurou o primeiro centro de ressonância magnética público do país em 1990, foi o primeiro hospital público do país a fabricar radiofármacos, substâncias usadas para diagnóstico de câncer. Hoje, a instituição é o maior centro nacional de formação de recursos humanos com mais de 1.400 alunos de graduação e o maior programa de residência médica do país com 71 programas, 1.200 residentes. Na pós-graduação ao estrito censo conta com mais de 1.400 alunos. Em pesquisa, a Faculdade de Medicina da USP é responsável por 4% da produção nacional em todas as áreas do conhecimento e sozinha representa 14% da produção nacional da área médica. É também a instituição brasileira melhor colocada no ranking da Universidade de Xangai. É a única faculdade de medicina a figurar entre as 100 melhores do mundo. Outro grande desafio é o INCOR, no qual Vossa Senhoria acaba de assumir a diretoria da área clínica. Instituição modelo do país que teve à frente das áreas clínica e cirúrgica professores como Decur e Zerbini e posteriormente Pilege e Adib Jateni, o Instituto logrou atingir projeção internacional. Historicamente, a cardiologia sempre se destacou por sua liderança. Foi responsável pelo segundo transplante de coração do mundo em 1968. Primeira, a terotomia da artéria coronária do país e desenvolvimento do primeiro catéter balão capaz de penetrar numa artéria e eliminar uma obstrução. Cirurgia inédita da América Latina como a implantação de um ventrículo artificial desenvolvido e fabricado no país. Primeira cirurgia de autoimplante de coração e assim podemos enumerar inúmeras contribuições que o Instituto Coração deu à cardiologia brasileira e à saúde do país. O INCOR é hoje um dos três maiores centros de cardiologia do mundo em volume de atendimento e sem dúvida o principal centro de cardiologia do país realizando em média por ano 260 mil consultas, 13 mil internações, 5 mil cirurgias, 2 milhões de exames de análises clínicas e 330 mil exames de diagnóstico de alta complexidade. O Instituto é também o maior centro de produção científica em cardiologia da América Latina. Isso faz do INCOR um lugar único para o atendimento de excelência de doenças do coração e de pulmão, desde a prevenção até o quadro clínico mais complexo. Tenho certeza que agora com os professores Calil e Fábio Jateni os tempos difíceis que o INCOR viveu em anos passados serão definitivamente superados. Apoio do governo de Estado de São Paulo através do governador Geraldo Alckmin não faltará e tenho certeza que a presidente Dilma Rousseff e o ministro Padilha ex-aluno dessa escola também estarão ao seu lado nessa missão importante para toda a medicina brasileira. caro Calil temos muita confiança no seu trabalho a faculdade de medicina se orgulha de tê-lo no seu quadro de professores titulares. Muito obrigado. Senhoras e senhores neste momento terá início a cerimônia de investidura do professor doutor Roberto Calil Filho no cargo de professor titular recebendo as vestes talares que fazem parte do cerimonial acadêmico herança da Universidade de Coimbra constituindo o sinal exterior de uma autoridade que se distingue pelo mérito intelectual materializado na obtenção de um título acadêmico por aquele que se distinguiu entre seus pares. Essas vestes talares são formadas por três peças básicas a beca preta sobre a qual é colocada o capelo e a borla usado sobre a cabeça ambos na cor verde. A tradição definiu uma cor para cada área do conhecimento sendo verde a cor das ciências da saúde. O capelo é constituído por uma túnica pendente dos ombros até a altura do cotovelo somente usada pelos reitores e na Universidade de São Paulo pelos professores titulares. A borla representa o poder temporal numa analogia com a coroa real. Neste momento convidamos o professor Roberto Calil para que leia o seu compromisso. prometo ser fiel à causa da República observar e fazer observar suas leis o regulamento desta faculdade e cumprir os deveres do meu cargo promovendo o adiantamento dos alunos que forem confiados aos meus cuidados. Obrigado. Tendo o professor doutor Roberto Calil filho cumprido todos os requisitos legais exigidos declarou investido no cargo de professor titular do departamento de cardiopneumologia da faculdade de medicina da Universidade de São Paulo. Meus parabéns. Aplausos Nesse momento convido o professor doutor Roberto Calil filho para o seu pronunciamento e agradecimentos. Obrigado. Obrigado. Bom dia. Primeiramente agradeço a presença da excelentíssima senhora Dilma Rousseff presidenta da república deste país. Excelentíssimo senhor Geraldo Alckmin governador do estado de São Paulo. Senhora Lu Alckmin presidente do fundo social de solidariedade. Excelentíssimo senhor José Sanei presidente do senado federal. Excelentíssimo senhor Alexandre Padilha ministro de estado da saúde. Excelentíssimo senhor Paulo Bernardo da Silva ministro de estado das comunicações. Excelentíssimo senhor governador José Serra. Excelentíssimo senhor Guilherme Fif Domingos vice-governador do estado de São Paulo. Professor doutor João Grandino Rodas magnífico reitor da universidade de São Paulo. Professor doutor José Otávio Costa Auler júnior vice-diretor e no exercício da diretoria desta faculdade. professor doutor Giovanni Guido Serre secretário da saúde do estado de São Paulo. Professor doutor Fábio Bicelli Jateni chefe do departamento de cardiopneumologia da faculdade de medicina da universidade de São Paulo. Excelentíssimo senhor Júlio Francisco Semeghini secretário de gestão pública do estado de São Paulo. Senhores professores titulares desta casa professores eméritos parlamentares senhoras e senhores minha mãe Guilmar meu pai Roberto minha esposa Cláudia minhas filhas Isabela e Rafaela. A ciência me conquistou quando eu ainda nem entendia o seu real significado e ela apontou meu caminho à medicina. Eu seria médico persegui e realizei com paixão e esta é a palavra paixão o meu destino que começou durante o colégio quando eu já mergulhava nas ciências. Era o ano de 1980 quando entrei na medicina da Universidade de Santo Amaro. Durante os seis anos de graduação constatei que minha opção pela medicina estava correta pois o conhecimento médico me desafiava intelectualmente e o contato com os pacientes preenchia a minha alma e dava um sentido para a minha vida juntando o saber o amor a vocação e sem dúvida as circunstâncias. Em 1986 inicio minha residência médica no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina e a partir de 1987 no Incor o qual para mim logo se tornou um templo onde atendimento ao paciente ensino e pesquisa complementavam-se em um belo modelo de humanismo que me dava a oportunidade de realizar o que havia proposto a fazer na vida. A minha formação sob a tutela do professor Pilege que muito me honra a sua presença nesta sala. Foi importante para o treinamento como cardiologista. Sua visão de futuro me dirigiu rapidamente a um precoce estágio no exterior imediatamente após a residência em cardiologia onde passei a me dedicar integralmente ao desenvolvimento de novos métodos de imagem e da análise bioquímica cardíaca utilizando a ressonância magnética. A experiência na Johns Hopkins foi marcante e o fato de lá ter trabalhado com modelos animais relacionados a estudos clínicos foi fundamental para perceber a importância do que hoje é a chamada medicina translacional. Nestes meus 25 anos de profissão aprendi que a universidade é o lugar no qual se convive com todas as possibilidades de conhecimento sem se deixar levar por ideologias doutrinas ou má prática. Ainda mais nela se constrói a virtude e luta-se pela ética. O ensino é um dos pilares de sustentação da medicina. Fortalecê-lo deve ser a missão maior de uma instituição como a nossa. A pesquisa é um alicerce que permite construir o conhecimento porém a excelência na assistência deve ser o objetivo final deste projeto. Todos os cidadãos devem usufruir da medicina plena dentro dos princípios da ética moral humanismo direcionados por conhecimento e experiência. Nos últimos dez anos aprendi a combinar métodos científicos e gerenciais fundamentais na área da saúde. Minha paixão pela universidade e pela medicina fez com que desde o início de minha carreira eu almejasse um dia ser professor titular da faculdade de medicina da Universidade de São Paulo. Para mim esta inquestionável honra significa ter a oportunidade de poder retribuir ao Instituto do Coração e digo Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e a esta casa o que deles recebi com a plena percepção de que assumo alguns compromissos. de lutar pelo crescimento institucional sempre integrado com diversos departamentos desta faculdade o da valorização dos profissionais de saúde o do estímulo ao ensino a inovação tecnológica a qualidade em pesquisa visando sempre a excelência na assistência da medicina brasileira e principalmente o objetivo maior além do paciente a formação de novas gerações. Educar o futuro médico insisto não é só fazê-lo aprender o que está nos livros didáticos mas sobretudo ter um olhar mais sublime servir de exemplo lembrando as palavras de Aristóteles que inquirido se a virtude era ensinada pelas palavras ou transmitida pela prática ele não hesitou ela é adquirida pela prática e a melhor forma de incutila é através do exemplo e reforçar o que lá atrás nos ensinou Hipócrates que a missão do médico é fazer o bem para seus pacientes ou seja a missão do médico é ser médico a cardiologia do futuro tem enormes desafios e o Instituto do Coração está preparado para enfrentá-los e servir de modelo de atendimento público para este país e para o mundo dedicarei grande energia ao desenvolvimento de algumas áreas estratégicas dentre elas a racionalização do uso de recursos econômicos e humanos que são sabidamente finitos e da medicina integral valorizando prevenção das doenças reabilitação e promoção da saúde como estratégicas ao lado do atendimento ao paciente confesso a vocês que sempre coloquei acima de tudo a minha profissão que encarei como sacerdócio e dever e todos os meus dias foram dedicados a construção de uma carreira científica e clínica voltada à excelência nesse momento tenho que agradecer do fundo da minha alma a todos os professores colegas colaboradores alunos amigos e idealizadores da minha carreira o que por mim fizeram entendendo que sem vocês esse projeto universitário jamais se concretizaria gostaria também que esses instantes pudessem recompensar o incompensável que foi a grande ausência que me privou do carinho de estar ao lado de minhas filhas desde que nasceram quantas vezes tiveram abortadas programações sonhadas de final de semana e permaneceram dentro de carros durante horas dormindo na garagem de hospitais e participando da angústia do pai que estava trocando o seu tempo para se dedicar a algum paciente foi graças aos esforços de meus pais que cheguei até aqui mas foi com toda a compreensão e apoio de minha família principalmente das minhas queridas filhas rafaela e isabela e da minha querida esposa cláudia que percorri meu caminho celebro este dia com todos que aqui me prestigiaram com a sua presença e conto com o auxílio de todos e também das autoridades presentes o prefeito Kassab o governador Alckmin o presidente de uma presidente de Sarney digníssimo reitor diretor da faculdade Zé Otávio doutor Fábio já tem e os demais conto com o apoio de vocês para que o instituto do coração desta casa continue o seu trabalho atendimento de atendimento e prevenção como sendo o guia para reduzir a mortalidade e morbidade da doença cardiovascular nesse país muito obrigado obrigado Obrigada. Obrigada. Breves palavras. Pertencer ao quadro da Universidade de São Paulo é uma honra e privilégio. Pertencer aos quadros da Faculdade de Medicina, que agora inicia sua celebração do centenário, numa trajetória vitoriosa, cheia de glórias, junto com seu Hospital de Clínicas, nosso querido HC, nosso Hospital em Escola. Nos remete a todos a um amor incontido a essa instituição. Neste momento, desejo ao professor Roberto Calil, uma trajetória de prosperidade intelectual, de gestão e de devoção a esta instituição que todos nós amamos. Peço também agora a permissão da nossa presidente da República, senhora Dilma Rousseff, para encerrar a sessão. E agradeço imensamente, em nome da congregação, da Faculdade de Medicina, seu colegiado maior, a presença de todos para esta solenidade. Declaro encerrada a sessão solene. Muito obrigado. Senhoras e senhores, convidamos a todos para um coquetel no quinto andar do prédio da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde o professor Dr. Calil receberá os cumprimentos. Você assistiu a reapresentação da participação da presidenta Dilma Rousseff na cerimônia de posse do Dr. Roberto Calil Filho, como professor titular na disciplina de cardiologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.